New Wave Informática, chega na loja, tem estacionamento, tem a pronta entrega, leva na hora a configuração. Agora, quer receber em casa? Em até 40 horas é só você ligar. Vamos dar um exemplo dessa semana? Vamos lá. É um Pentium 4 de 1.5, com 128 MB de memória, HD de 20, kit multimídia, monitor de 15 polegadas LG, com impressora Lexmart Z22 colorida. Bem, o Pentium, o preço à vista qual é? O preço à vista é R$ 2.120,00. Ou? Ou 0 mais 24 de R$ 152,00. E fala que veio pelo Shop Tour, você escolhe ainda um presente, pode ser um Big Box ou uma mesa? Isso mesmo, falou que é cliente Shop Tour para levar ou uma mesa ou um Big Box. New Wave Informática, fica na ZV do Soares, 936 no Tatopé. Para mais informações, liga agora para... 6941-2201. New Wave.